Olá, boa tarde. De uma hora em ponto, estamos ao vivo com as principais notícias do dia. A aprovação de Sérgio Moro é maior que de Bolsonaro. Pesquisa Datafolha aponta que 94% dos entrevistados conhecem o ex-juiz da Lava Jato e atual ministro da Justiça. E 54% aprovam a atuação do ministro avaliado como ótimo ou boa. Esse índice é 25% maior que o índice de aprovação de Jair Bolsonaro. O Datafolha ouviu 2.875 pessoas em 175 municípios nos dias 29 e 30 de agosto. E irritado com o fato de a grande imprensa não noticiar parte de sua agenda oficial de ontem, Jair Bolsonaro deu um pito nos jornalistas que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada hoje de manhã. Vamos ver. Pessoal, presta atenção aí. Ontem, estive em Goiânia recebendo o KC-390, o orgulho da empresa aeronáutica brasileira. Nenhuma linha na capa dos jornais. Estado, Folha e Globo. À tarde, criamos aqui a pensão para as mães do Zika vírus. Nada. Parabéns. Só que vocês só querem notícia ruim, vocês vão rajar em outro lugar, não vai ser comigo, tá ok? Bom dia. Essa aeronave que Bolsonaro se refere faz parte de um lote de 24 unidades e a primeira foi entregue ontem, com três anos de atraso. O presidente do Chile reage à fala de Bolsonaro sobre a ditadura chilena e assassinato do pai de Michelle Bachelet. Sebastián Pinheira, que é de direita, fez a seguinte declaração, abre aspas. Não compartilho em absoluto a menção feita pelo presidente Bolsonaro por respeito a uma ex-presidente do Chile, especialmente em um tema tão doloroso como a morte de seu pai. Jair Bolsonaro declarou ontem que se não fosse a ditadura de Pinochet, que matou pelo menos 3 mil chilenos, entre eles Alberto Bachelet, pai de Michelle, o Chile seria hoje uma Cuba. Além de ex-presidenta do Chile, Bachelet é alta comissária da ONU para Direitos Humanos. A fala de Bolsonaro foi motivada por uma avaliação que Bachelet fez sobre a situação atual do Brasil. Ela foi questionada por jornalistas. Então, ela declarou que o país estava perdendo espaço democrático. Na próxima terça-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto Vladimir Herzog vão à ONU denunciar Bolsonaro por apologia à ditadura. Bolsonaro caça mandato de conselheiros do Conanda, o Conselho Nacional de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente. A medida está num decreto publicado hoje no Diário Oficial da União. Foram caçados 14 conselheiros e seus suplentes, representantes da sociedade civil, eleitos no final de 2018 para um mandato de dois anos. Os impactos desta medida você confere no Bom Para Todos de hoje, ao vivo, a partir das 3 da tarde. No estúdio, a conversa é sobre religião e política e as ameaças ao Estado laico. Não perca! Não perca! Não perca! Obrigado.